Ele é graduado em Física com mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. Hoje é professor do Instituto de Física daquela universidade. Presidiu a DUSP, Associação dos Docentes da USP, por duas vezes. Foi presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. E autor de livros, entre eles, Um Diagnóstico da Educação Brasileira e de Seu Financiamento, pela editora Autores Associados. O Arena Livre tem o prazer de receber mais uma vez o professor Otaviano Helene para falar sobre os efeitos da PEC 241, agora a PEC 55 no Senado, a PEC do Teto dos Gastos e suas implicações sobre o orçamento da educação. Comigo nesta bancada, o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Bem-vindo, deputado Carlos Gianazzi. Obrigado pelo convite. Prazer tê-lo aqui na bancada comigo hoje. Muito bem-vindo, professor, mais uma vez aqui ao estúdio da TV Assembleia SP para falar de um tema tão candente. Muito obrigado também pelo convite e pela oportunidade de discutir esse assunto importantíssimo para a educação. Em participação previamente gravada, os deputados João Paulo Rilo do PT, Marcos Zerbini do PSDB, Davi Zaia do PPS, Orlando Bolsoni do PSB e o deputado Carlos Néder do PT. Professor, a última vez que estivemos juntos aqui nesta Arena, 2014, havia um clima de otimismo, né? A aprovação do Plano Nacional de Educação com metas para 10 anos. Também se falava muito nos royalties do petróleo e a injeção de pelo menos 360 bilhões de reais na educação. E parece que tudo virou. Agora se fala de um congelamento de gastos ao longo de 20 anos. Como é que o senhor vê, professor, a chegada deste engessamento do orçamento do governo federal, mas que se projeta para os estados e municípios. Professor, muito bem-vindo. Muito obrigado. Então, o assunto é extremamente importante sobre a questão educacional. Quer dizer, o efeito disso aí na área educacional. Atualmente, os gastos federais em educação são da ordem de 1,6% do PIB, valor aproximado. E se os próximos 20 anos forem mais ou menos parecidos com os últimos 20 anos, no que diz respeito ao crescimento econômico, crescimento da população, e não há razão para não ser, os gastos federais vão cair para, grosso modo, metade disso. Certamente abaixo de 1% do PIB. Mantido o que está previsto pela PEC agora, que mudou de número quando entrou para o Senado. Sim, agora a PEC 55. Sim, 55. Então, vai ter uma redução marcante. E essa redução vai se propagar para os estados e municípios, certamente. Deputado Carlos Genasi, sua primeira intervenção. Bom, primeiramente, eu quero dizer que é uma honra receber o professor Otaviano Helene aqui no estúdio da TV Assembleia. Parabenizar a produção por ter organizado esse debate, Jorge. Porque o Otaviano Helene é um dos maiores especialistas em financiamento da educação. Ele estuda bastante, ele conhece muito esse tema. E também é um militante em defesa da escola pública, foi da DUSP, do Fórum da SEIS. Está constantemente aqui na Assembleia Legislativa, junto com esse movimento organizado, em defesa de mais recursos para a educação pública. Otaviano Helene, nós estamos preocupadíssimos com esse ajuste fiscal. Não só com a PEC 241, mas porque não é só ela, né? Nós temos aí a reforma da Previdência também, que vai retirar a aposentadoria especial dos professores do magistério. O PLP 257, que vai prejudicar os professores estaduais. Nós temos a Escola Sem Partido, que é um outro projeto também contra a educação. A reforma do ensino médio, que é um outro projeto contra a educação. São várias medidas que afetam a educação. A DRU, que já foi aprovada, desvinculação das receitas da União, também que retira dinheiro da educação. Enfim, são vários ataques. Agora, nós estamos debatendo a PEC 241, que é um ataque frontal à educação brasileira. A nossa preocupação agora é em relação ao que nós já conquistamos. Nós aprovamos o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação, estabelecendo metas e objetivos para a educação, num prazo de 10 anos. Agora, como que você vê o impacto da PEC 241 na consolidação dessas metas? Por exemplo, que o Brasil teria que investir em 10 anos 10% do PIB em educação. Então, na sua opinião, haverá um grande prejuízo, um grande retrocesso também na consolidação das metas estabelecidas em todos os planos de educação, no nacional, nos estaduais e municipais? É, exatamente. Quer dizer, os 10% para a educação, que já não eram seguros, os 10% do PIB para a educação, o que já não era seguro, dada a redação e a forma com que ele foi colocado só no anexo do Plano Nacional de Educação e a forma um pouco vaga que ele está colocado lá, que não era uma garantia, agora virou uma certeza que vamos ficar muito longe disso. Se o efeito da PEC 241, ou da PEC agora 55, ela se propagar para estados e municípios, os gastos em educação públicos no Brasil, que estão hoje, em 2014, que é o ano mais recente, em 5,0% do PIB, os gastos correntes diretos em educação, 5,0% do PIB, é o dado oficial nacional, ele vai cair em 20 anos para, grosso modo, 3% do PIB, que era a nossa realidade na década de 80 ou meados da década de 90. Então, é um projeto totalmente absurdo, quer dizer, a gente vai retroceder nos próximos 20 anos, nós vamos retroceder 20 anos. Veja, isso é gravíssimo, porque o Brasil é um dos países da América do Sul, ou de toda a América Latina, em termos educacionais, nós somos a lanterninha, o penúltimo mais mal colocado, um que tem uma taxa de analfabetismo, uma das mais altas, se não a mais alta, dos países da América do Sul. Com essa PEC, qual é o projeto? Piorar ainda mais? Quer dizer, chegar no último lugar? Esse é um aspecto importantíssimo, acho que é a questão educacional. Mas tem as outras também, por exemplo, a questão de distribuição de renda. A PEC afeta diretamente salário mínimo, projetos sociais, rendas mínimas, etc., que vão afetar outra característica negativa muito forte brasileira, que é a concentração de renda. Professor, quando o senhor fala em 20 anos, não parece muito tempo, a gente tem uma cultura do imediatismo, né? Aliás, essa é a dúvida do deputado João Paulo Rilo, do PT, que quer saber dos efeitos imediatos. Vamos ouvi-lo. Primeiro, cumprimentar o Otaviano, uma grande figura, uma pessoa que nos ajudou muito na discussão do plano estadual de educação, um batalhador, um idealista pelo tema da educação. Otaviano, nós estamos com muita dificuldade em resistir à PEC 241, talvez porque não estamos conseguindo traduzir para a população os desastres, os malefícios que ela trará do ponto de vista social, é um esvaziamento do Estado social. Óbvio que o teu foco é educação, mas eu gostaria que você nos ajudasse, que nesse momento é importante resistir. Como traduzir de uma maneira muito fácil o prejuízo que a PEC 241 cria imediatamente, a curto prazo? Porque a gente consegue prever a longo prazo esse desmonte do Estado social, que é a volta do Estado mínimo, a volta do neoliberalismo no país com força total. Mas eu gostaria que o senhor nos ajudasse a achar uma linguagem que traduzisse para a população o prejuízo da 241 a curto prazo. Ótimo. Muito obrigado, Rilo, pela pergunta. Eu acho que a minha visão é que no curto prazo é difícil de avaliar. Possivelmente o curto prazo vai ser afetado mais pela crise econômica desse ano, do ano que vem, dos déficits de Estados e municípios que não estão conseguindo fechar a conta, não exatamente pela emenda constitucional. A emenda constitucional é uma ponte para o passado. Como eu comentei agora há pouco, a gente vai voltar para alguma coisa parecida com o que a gente tinha há cerca de 20 anos atrás. Então, estamos regredindo nesse aspecto. Então, acho que o efeito é realmente a longo prazo. No prazo, porque como ele congela os valores a no máximo a correção inflacionária, no máximo a correção inflacionária. Eu insisti em repetir isso porque muita gente está entendendo que será a correção inflacionária. Não. No máximo, não é, professor? Não será maior do que o IPCA. Então, é no máximo. Não há nenhuma garantia que seja corrigido pela inflação. Bom, mas então o efeito vai ser assim do tipo tirar 2, 3, 5%, 4% ano a ano durante 20 anos seguidos da participação no PIB de setores como previdência, saúde, educação, justiça, segurança, infraestrutura, etc, etc. Então, ano a ano vai ser garfado mais ou menos alguns poucos pontos percentuais do PIB. Agora, o grande problema nesse momento é o seguinte. Quem vai ganhar a disputa nesse momento? Vai ser quem tem o apoio da grande mídia. Porque o que nós estamos dizendo só vai se confirmar daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos a gente vai falar, está vendo? Não dissemos isso. Como já aconteceu várias vezes nos últimos vários 5 anos. Passam 5 anos, a gente fala, está vendo? A gente falou lá atrás que isso ia dar bobagem e assim por diante. Mas é só a posteriori. Então, acho que vai se repetir isso. Infelizmente, se isso passar pelo Senado, a gente vai estar numa situação muito ruim. Estamos construindo o passado. Quer dizer, essa emenda constitucional, ela torna inconstitucional o desenvolvimento social do país. Que é o fulcro do seu artigo, não é, professor? Mesmo que tenha condições objetivas de melhorar a saúde pública, aposentadoria, inclusão social, a educação, a universidade, a ciência e tecnologia. Mesmo que haja condições objetivas disso, a PEC proíbe constitucional. É o único país do mundo que tem da sua constituição uma norma que diz o seguinte, está proibido o desenvolvimento social e cultural do país. Mesmo que as condições materiais objetivas permitam. Me parece um absurdo total. Mas é isso que está acontecendo. Deputado Carlos Janás, quer um comentário sobre isso? Eu queria mais uma pergunta, professor, em relação... Nós conquistamos na Constituição Federal de 1988, na Constituição Cidadã, os percentuais mínimos em educação e saúde. Em educação, o governo, a União tem que investir 18%, estados e municípios 25% ou que constaram em cada lei orgânica ou constituição estadual. De que forma a PEC afeta esses mínimos constitucionais? Os 18 da União e os 25 dos estados e municípios. Como é que funcionaria isso na prática? Ela afeta diretamente, né Janás? Obrigado pela pergunta. Ela afeta diretamente porque ela diz o seguinte, a partir de 2017, aquilo que estava no caput do artigo, agora não me lembro qual o número do artigo da Constituição, que fala dos 25% no mínimo para educação e 18% da arrecadação da União. Que aqui em São Paulo é 30, hein? Aqui em São Paulo pela Constituição Estadual. Pela Constituição Estadual. Mas a Constituição Federal, pela PEC, o primeiro artigo é exatamente falar, a partir de agora isso não vale mais. Está escrito isso, não vale mais. Mas a partir de agora vai ser corrigido apenas pela inflação, pelo IPCA. No máximo pelo IPCA. Veja, a redação, é claro que não é empingo d'água, se consegue dar. A redação não é modificada, né? Mas na verdade é no... Ela diz que não vai valer esses mínimos. A partir de agora não vale o que está previsto no caput do artigo. O caput do artigo fala nos 18% da União e nos 25%, no mínimo, de estados e municípios. Então, está neutralizado isso. É uma redação até estranha. Porque é a forma muito sutil de mudar um artigo da Constituição. Mas ele mudou o artigo da Constituição. Então, os estados podem mudar suas constituições estaduais. Ou podem fazer emendas parecidas, transitórias. Porque essa PEC é uma emenda transitória, né? Ela coloca nas disposições transitórias da Constituição. Estados podem fazer isso. Não sei se todos os municípios têm lei orgânica do município. Eu acho que não, né? Todos têm. Todos têm. Independente do tamanho. Mas eles podem modificar essa lei orgânica. E eu não sei se as leis orgânicas, porque como isso está na Constituição, se as leis orgânicas obrigatoriamente repetem isso. No caso de São Paulo, 25% do município tem que... Isso. No caso do estado de São Paulo, é 31%. 31% do município, mas 6% em educação inclusiva. Ou seja, a prefeitura investe em programas sociais e em áreas que não são da manutenção e desenvolvimento do ensino. São áreas que são, inclusive, proibidas pela LDV, né? O estado 30% na Constituição estadual, né? No caso do município. Mas, Otaviano, não seria um segundo golpe contra a educação do ponto de vista do financiamento? Porque nós já temos a DRU, que ela já sequestra uma parte do orçamento também, não é? DRU, para quem não sabe, desvinculação das receitas da União. Já tem a desvinculação, que ela voltou agora, né? A presidente, a ex-presidente Dilma, apresentou o projeto antes de sair e o projeto foi aprovado. E ela aumentou o percentual de 20% para 30% de desconto na saúde, educação e previdência. Então, já tem um grande prejuízo para a educação em relação aos percentuais mínimos. Agora, com a PEC 241, a situação é muito pior. Eu não sei, pois é, se é muito pior. Ela está definida, esse conjunto de legislações que a gente vê, tem também a Lei Complementar 257, se eu não me engano, que é o que transfere para municípios e estados limites de gasto, proíbe contratar, etc. Que, no fundo, é um pacote todo que congelam os gastos sociais, os gastos públicos no Brasil. E veja, aproveitando, os gastos públicos no Brasil, o total dos gastos públicos, da União, dos estados e dos municípios no Brasil e do Distrito Federal, dá mais ou menos 35% do PIB. 34, 35. Nenhum país do mundo funciona com gastos públicos nessa proporção. Funciona bem com gastos públicos na ordem de 35% do PIB. Nenhum. Os que têm um sistema público que funciona adequadamente, sejam países ricos ou pobres, industrializados ou não, o setor público gasta 50% do PIB. Pelo menos metade do PIB. Pelo menos metade ou mais. Quer dizer, na verdade, no Tratado de Maastricht e da União Europeia, o combinado foi que eles convergissem para 50% do PIB, porque alguns deles gastavam muito mais 50% do PIB. Mas eu acho que atualmente nenhum gasta menos que 50% do PIB. Nenhum conseguiu convergir ainda para o que se exigia. Mas era um padrão para o longo prazo. Então, todos os países gastam mais do que isso. Se aí o país gasta mais 50% do PIB, tem um sistema público de saúde, educação, segurança, justiça, infraestrutura, habitação, transporte, etc. Que funciona bem. Se não gasta, não tem. É impossível. Mas, professor, por conta desses gastos, não há um desequilíbrio. Ou seja, esse ano já se falava num déficit de 170 bilhões de reais. Ou seja, que foi projetando e alargando a dívida que podia chegar a níveis assustadores. 70%, 80% para a realidade brasileira. Mas, sobre isso, vamos ouvir a questão, a pergunta, a consideração do deputado Marco Zerbini, do PSDB. Vamos ouvi-lo. Na verdade, é o mal. Vai tirar, sem dúvida nenhuma, vai criar problema. Mas cria um problema maior não fazer isso. Porque se você não limita o gasto público, você acaba criando um ar de instabilidade, de falta de credibilidade do governo. Isso foi causado por uma administração desastrosa feita até agora. Então, você precisa mostrar de novo para o mundo que o Brasil é um país sério, que os gastos estão controlados e que eles têm um limite de endividamento. Comprovar isso para o mundo, eu acredito que traz um benefício maior do que o mal que causa. Por quê? Porque retorna a dar de novo credibilidade para o país e isso faz com que investimentos voltem a acontecer e a economia possa voltar a crescer. Se isso não for feito, se não for adotado, medidas desse tipo, nós não recuperamos a credibilidade e isso causa um dano ainda maior para o país. Sua visão, professor? Pois é, o problema é o seguinte, quer dizer, quem vai pagar a conta que ele está discutindo, veja, a gente está, tudo bem, o déficit é de R$ 170, R$ 150 bilhões esse ano. A sonegação é de R$ 500 ou R$ 600 bilhões. O site Sonegômetro, que inclusive é bancado por várias entidades, vamos dizer assim, ligadas a pendências partidárias de vários tipos, mais até a direita e por associações de vários tipos, eles mesmos reconhecem a sonegação de R$ 500, R$ 600 bilhões por ano. E quem quer pagar a conta é o aposentado, é o estudante, é o pensionista, é o aluno da rede pública que já está com uma escola altamente precária, é o cara que está na fila do SUS esperando o remédio em casa e o remédio não chega, é o transporte... Quer dizer, o problema está aí em discussão, se preferiram manter a sonegação nesses patamares brasileiros, as alíquotas de impostos brasileiros são baixíssimas quando comparadas com outros países no mundo. A nossa alíquota máxima de imposto de renda, 27,5%, é muito menor mesmo do que a dos Estados Unidos, onde a federal, lá nos Estados Unidos, tem imposto de renda federal, estadual, em alguns municípios, municipal. Então, um bilionário em Nova Iorque, ele vai pagar os 40% do imposto de renda federal, os 10% ou não sei quantos por cento estadual e mais o municipal, que eu não sei quanto é. Então, mesmo num país que é tido como exemplar do liberalismo, etc., o imposto de renda, a alíquota máxima, é o dobro da nossa, ou perto disso. A mesma coisa dos países europeus. O nosso imposto sobre herança é ridículo. Quer dizer, o imposto sobre herança aqui é no máximo 4%, aqui no Estado de São Paulo. É no máximo porque essas coisas são calculadas no valor venal de imóveis e não tem realmente o controle, então a sonegação é muito grande, etc. Então, a questão é o seguinte, o que nós preferimos aqui no Brasil? Manter essas alíquotas baixas de imposto, conviver com a sonegação, não tem imposto sobre patrimônio, sobre grandes fortunas, sobre herança, como qualquer país organizado tem, e preferimos sacrificar educação, saúde, moradia, transporte, etc. Isso é um absurdo, me parece. Jorge, eu só queria, por favor, acordar, lógico, o professor Otaviano, e discordar do deputado Zerbini, porque existe uma crise econômica que não foi produzida pelos trabalhadores, pela população, ela foi produzida pelos governos, pelo capital, enfim, pelos bancos, não foi produzida por nós. Então, o professor colocou muito bem, nós temos que buscar outras saídas, não penalizando áreas sociais como educação, saúde e previdência, mas sim taxando as grandes fortunas, as grandes heranças, fazendo auditoria da dívida pública, que é importante, como reza a Constituição Federal. Nós aprovamos um artigo na Constituição, obrigando o Brasil a fazer uma auditoria da dívida pública. Nós temos que mexer nesse vespeiro, nós temos que cobrar a dívida ativa, que é monstruosa, você falou na sonegação de 500 e poucos bilhões de reais, mas a dívida ativa é maior ainda do que isso. Nós acompanhamos a dívida ativa aqui do Estado de São Paulo, ela é superior ao orçamento de 2016, o orçamento é de 206 bilhões, a nossa dívida é de 250 bilhões de reais e não é cobrada. Imagina a federal, então nós temos que cobrar desses setores e não da população que já paga historicamente essa dívida há milhões de anos, com a superexploração, a mais-valia, a acumulação capitalista, nós já estamos pagando há muitos anos. Então, eu acho que essa é a questão colocada hoje, a crise não pode ser paga por nós e principalmente por áreas estratégicas, como saúde e educação. Professor, haveria alguma alternativa à PEC? Eu leio aqui a consideração da professora Cristina Mello, que fala em reduzir as despesas com juros. Em 2015, nós gastamos 367 bilhões com o serviço da dívida. Aliás, este é o tema trazido aqui a esta arena pelo deputado Davi Zaia, do PPS. Vamos conferir. Olha, acho que a PEC é uma necessidade no momento que o Brasil passa. Nós vivemos um desequilíbrio nas contas públicas. Nós temos já três anos de recessão no país. Nós temos uma dívida pública que cresce significativamente em relação ao PIB e em relação à nossa receita, o que faz com que, mesmo com toda a recessão que nós estamos vivendo, a inflação seja controlada, mas nós mantemos uma taxa de juros das mais altas do mundo. Justamente porque nós temos esse desequilíbrio e um crescente aumento da dívida. O controle do gasto público vai permitir um horizonte de a gente controlar o crescimento da dívida, ter a redução dos juros. Com a redução dos juros, diminui o gasto com o próprio pagamento dos juros, a dívida se contrai e nós temos uma nova perspectiva. O maior problema que eu vejo no gasto público hoje, se a gente olhar hoje, qual é o maior problema? O maior problema é que nós estamos tendo menos dinheiro para gastar com saúde, para gastar com educação, pela simples razão de que nós estamos tendo uma arrecadação menor. Seguramente, nos próximos dois anos ou três anos eu arriscaria, o país não vai crescer mais do que a inflação. Então, mesmo a PEC autorizando um aumento de gasto no limite da inflação, nós não vamos ter provavelmente receita para gastar nesse limite, porque o país vai crescer menos. Nossa expectativa é que talvez com esse ajuste que venha a ser feito, o país volte a crescer e talvez a partir de 2021, aí sim o país vai estar crescendo mais. E aí existe sempre a possibilidade de novamente rediscutir. Mas nesse momento é um remédio amargo necessário para que o país equilibre as suas contas. Bom, ele começa dizendo que o problema é da dívida, enquanto que a PEC não diz nada da dívida. Ela não é uma PEC que está limitando o valor dos juros ou coisa assim. Aliás, é o único limite que ela não impõe é para o pagamento da dívida. É, para o pagamento da dívida. Só para esse, nas outras áreas limite, saúde, educação, agora para o pagamento pode pagar à vontade. O raciocínio dele estaria correto se ele estivesse se referindo a uma PEC, uma emenda constitucional que limitasse o valor da dívida. Porque ele começou a fazer o diagnóstico. O diagnóstico, a dívida, não sei o que lá, que é o ponto de vista dele. E depois o remédio está sendo aplicado para outro problema. Quer dizer, então ele não está... Me parece que ele se enganou. Eu não sei se ele não leu com atenção a PEC e está achando que a PEC limita o gasto com a dívida. A PEC não limita o gasto com a dívida. A PEC limita o gasto com educação, saúde e previdência. No raciocínio do deputado Davi Zaya, professor, talvez ele tenha dito que a gente bateu no topo em termos de gastos. Como a economia está deprimida, poderia haver até uma quebra de receita. Não chegar nem sequer a esses gastos que hoje acontecem. Portanto, se a gente bater no teto mais uma vez e o juro cair, esse serviço da dívida, talvez sobre dinheiro para reinvestir aí nas áreas de governo. Eu entendi assim. Sim, sim, pode ser isso, mas não foi exatamente a sequência que ele montou na fala dele. Ele primeiro criticou a dívida e depois elogiou a PEC, que não limita nada com a dívida. A PEC limita gastos públicos correntes, com educação, saúde e tudo mais. Agora, a questão de novo é o mesmo tema anterior. Quem vai pagar a conta? Por que vai o aposentado, o pensionista, o estudante, a pessoa que anda de ônibus, a pessoa que usa o SUS, etc., que vão pagar a conta? Num país onde os sonegadores sonegam 500 ou 600 bilhões por ano. Onde as alíquotas de impostos são baixíssimas. E não tem, como o deputado Giannais comentou, sobre impostos sobre grandes patrimônios. Então, por que cobrar do lado exatamente que já está sacrificado? A gente, como eu disse agora há pouco, nós somos, inclusive do ponto de vista, num relatório bem recente do Fórum Social Mundial, quando ele hierarquiza os vários países do mundo em relação ao linguajar deles, o que eles chamam de capital humano, o Brasil é o penúltimo da América do Sul. Acho que o penúltimo da América Latina inteira, o hierarquizado. Então, a gente tem um problema educacional gravíssimo. Por que, então, sacrificar esse ponto com essa PEC por 20 anos? Quer dizer, nós vamos para o último lugar, não tem dúvida disso. A diferença entre nós e o último lugar da América do Sul é muito pequena. Inclusive, quando a gente vê a evolução, esse último lugar, não me lembro que país é, mas ele tem evoluído muito mais rapidamente que o Brasil. Então, mais alguns poucos anos, a gente já é o último. Então, em vez de enfrentar essa questão, está se enfrentando outra. Então, não dá para entender. O problema é um e, de repente, a PEC aponta para o outro lado. Ela não vai resolver esse problema, ele vai agravar esse problema. Agora, essa discussão, a gente só vai comprovar que a nossa interpretação da realidade está correta daqui a cinco anos. Se a PEC for aprovada. O próprio deputado Davi Zaya falou em 2021. O presidente Temer falou em quatro, cinco ou seis anos, talvez 20 anos, seja tempo demais. Mas vamos falar mais sobre a PEC do Teto dos Gastos no próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o professor Otaviano Helene, da Universidade de São Paulo, sobre a PEC que impõe teto aos gastos. Professor, no intervalo falávamos aqui sobre a possibilidade do país voltar a crescer. Já há uma sinalização do Banco Central de redução da taxa de juros, claro, muito tímido, uma redução de 0,25, juros caindo para 14%, que ainda é alto, altíssimo. Mas se o país voltar aos trilhos do crescimento e passar a gerar mais receitas de impostos para os governos, como é ficar limitado ao teto dos gastos, professor, na sua visão? Exatamente é isso que a PEC prevê. Quer dizer, como eu comentei agora há pouco, não há por que os próximos 20 anos serem diferentes dos últimos 20. Nos últimos 20, a gente teve períodos de crise, lá no final da década de 90, tivemos um período longo de crescimento de 2005 a 2014, mais ou menos. Foi um crescimento muito forte e muito significativo. A soma total do crescimento desses últimos 20 anos foi da ordem de 70% do PIB, se eu não me engano. 70%? 70%. Então, acho que até uma conta que a Folha de São Paulo, há uns dois, três dias, mostrou uns diagramas de como evoluiriam os números nos próximos 20 anos, supondo um crescimento do PIB de 2,5% ao ano, que foi mais ou menos o crescimento que teve nos últimos 20 anos. Ou seja, ela fez exatamente a hipótese. Se os próximos 20 anos forem parecidos com os últimos, o que vai acontecer? E daí ela conclui que a participação da educação no PIB de 1,5% ou 1,6% vai cair para 0,8% do PIB, no gasto federal. E é uma reversão, professor, em termos de expectativa, porque nesse crescimento dos últimos 10 ou 20 anos, como o senhor falou, também houve um crescimento maior das despesas sociais, vamos dizer assim, em relação ao PIB. Houve um incremento dos investimentos. Sim, houve, de fato. Houve um aumento, como eu comentei. O Brasil arrecada hoje 35% do PIB. Gasta 35% do PIB. Sim. Todos os governos com educação, saúde, previdência e recolhem na forma de impostos, taxas e contribuições sociais mais ou menos 35% do PIB. No passado, no meados da década de 80, no final do período da ditadura, quando veio a última fatura da ditadura, a fatura econômica, a gente estava gastando da ordem, os governos brasileiros, da ordem de 20 e poucos por cento do PIB. Quem se lembra daquela época era uma absoluta calamidade. A invasão escolar altíssima. As crianças, eu não me lembro mais de cabeça o número, mas certamente não chegava a 50% das crianças, não completavam o ensino fundamental. O negócio era uma absoluta calamidade. Melhorou muito, professor. Sim. Melhorou muito. Não só no Brasil, na América do Sul. E foi uma melhora que, na verdade, só começou por volta, quando a gente olha o crescimento do PIB nos vários estados, em meados da década de 90, os demais estados do país, excluindo São Paulo, já começavam a crescer. São Paulo só começou a crescer a renda per capita do paulista por volta de 2004, 2005. Se alguém tiver a paciência de procurar nos anuários do IBGE ou da CEAD, a Fundação CEAD... A série histórica. A série histórica da renda per capita paulista e brasileira, ele vai ver que a paulista ficou estagnada durante 20 e poucos anos. De 1980, mais ou menos, até 2004, 2005. Daí que começou a crescer. Então, voltando à questão inicial, se aos trancos e barrancos, nos últimos 20 anos, o país cresceu. Se nos próximos 20 ele crescer do mesmo jeito, como mostra, inclusive, essa matéria da Folha de São Paulo, a participação no PIB, por causa do congelamento na educação e saúde, vai diminuir muito. A participação do PIB de recursos federais. Como isso vai se propagar para estados e municípios, vai afetar estados e municípios também. Deixa eu só também fazer a seguinte observação. Veja, não sei se alguém fez esse raciocínio. Quando uma lei constitucional diz que o governo só vai aumentar os seus gastos proporcionalmente à arrecadação e não ao PIB, no máximo, desculpa, os seus gastos proporcionalmente à inflação, no máximo e não à arrecadação, o que vai acontecer? Evidentemente, ele vai reduzir a arrecadação. Por que ele vai querer arrecadar se ele não precisa gastar? Se ele fala, olha, você só vai gastar, a partir do ano que vem, 1% do PIB em educação, por que ele precisa arrecadar mais, o valor maior do que isso? Mas não traz mais realismo também às peças orçamentárias? Eu lembro aqui um artigo do professor... O professor Delfim Neto quando fala que nos últimos 30 anos não tínhamos orçamento. Ou seja, se projetava em cima do orçamento anterior uma estimativa de receita e em cima daquilo se promoviam os gastos, professor. Como é que o senhor vê esse argumento? Não, mas veja, nos últimos anos, depois da Constituição de 88, que gerou uma série de direitos, esses direitos foram implementados paulatinamente. Por exemplo, o SUS. O SUS é de 1988, uma grande conquista na área de saúde. Quem lembra antes, o SUS só tinha direito à saúde pública se você fosse trabalhador com carteira assinada. Então, você excluía, sei lá, dois terços da população do sistema de saúde. Então, o SUS passou a exigir dinheiro. A inclusão do trabalhador rural, a renda mínima para quem é deficiente, que não tem renda, tem uma renda mínima. A lei da assistência social. Da assistência social. Agora, mais recentemente, a Bolsa Família. Aí entra o princípio da seguridade social. Toda a seguridade social. Que é composta por saúde, assistência social e previdência. E previdência. Tudo isso, muitos direitos surgiram a partir daí. Então, isso tudo passou a demandar recursos públicos. E houve um aumento da arrecadação, como passamos de 20 e poucos por cento do PIB lá em meados da década de 80, para cerca de 34, 35% nesses últimos anos. E a parte grande do aumento foi, inclusive, na década de 90, no período pós-real. Então, teve um aumento no pós-real por causa das contribuições sociais, basicamente. E nos últimos 10, 15 anos, por conta do crescimento econômico no lado formal da economia. Quer dizer, a economia cresceu, mas cresceu principalmente do lado formal. Então, o lado formal paga imposto, tem taxas, contribuições, etc. Mas, então, houve esse crescimento. Precisa mais. Não cabe em 35% do PIB o que o país precisa. Está claro. Então, nós precisaríamos, a rigor, adaptar as alíquotas de imposto para um número mais... Para valores mais realistas, copiando mais ou menos o que os países organizados fazem. Coibir a sonegação? Coibir a sonegação, parar com a sonegação, inclusive, sobre heranças e doações. Impostos, como o Janazes colocou agora há pouco, sobre grandes fortunas. Que, inclusive, já tem uma lei federal que cria a figura do imposto. Só não foi regulamentada. Então, precisa achar recursos para dar conta disso aí. Pois é, mas, deputado Carlos Janazes, a população continua crescendo. E vai continuar ainda durante alguns anos. Será que essa população que agora está aumentando vai ficar fora do guarda-chuva de benefícios sociais de governo também? Essa que é uma discussão. Como contemplar a população que ainda nem chegou, os bebês que estão nascendo aí, não é, professor? É uma boa discussão essa, não é, deputado? Com certeza, porque o congelamento é para 20 anos. Então, essa PEC vai sacrificar toda uma geração que será sacrificada injustamente. Um governo não tem esse direito de fazer uma alteração, só talvez através de uma Assembleia Nacional Constituinte, mas não dessa maneira. Professor, também quer fazer a sua pergunta? Eu queria fazer mais uma pergunta, Otaviano, porque você que é um homem da Universidade Pública, um grande educador, um pesquisador e que participa da DUSP, do Fórum das Seis, como que você vê o impacto da PEC 241 nas universidades públicas e, sobretudo, na área da pesquisa, da ciência e da tecnologia? Quais serão os prejuízos mais visíveis e imediatos no campo universitário, pesquisa, ciência e tecnologia? Então, veja, a PEC é clara, ela diz que os gastos públicos federais serão corrigidos no máximo segundo o IPCA. E isso afeta o CNPq, a CAPES, evidentemente, as universidades e tudo mais. Então, todos vão ser afetados diretamente. Isso significa menos pesquisa? No longo prazo, sim. Quer dizer, no momento, as universidades federais, elas estão com uma dificuldade muito grande, por conta da queda da arrecadação, teve que cortar muito fortemente, as estaduais também, na parte de outras despesas de custeio e capital. Essa foi cortada muito bruscamente. Ainda não se cortou pessoal, embora a USP já não esteja repondo, a USP já está cortando pessoal. Porque ela não repõe quem se afasta, quem se aposenta. Não, ela teve dois programas de programa desequivado de demissão voluntária. Ela está gastando dinheiro para perder tamanho. Ela gasta dinheiro, tipo, não me lembro, o primeiro foram 400 milhões de reais, 300 milhões de reais, número grande de dinheiro para reduzir o seu tamanho. E com pouco impacto sobre a questão das receitas, das finanças da universidade, que hoje gasta mais que 100% só com o pessoal, professor. Mas sobre o assunto universidades, o impacto da PEC também sobre o ensino superior, essa é a questão colocada pelo deputado Carlos Néder, tem que lembrar aqui, que é coordenador da Frente Parlamentar dos Institutos e Fundações Públicas de Pesquisa e também está à frente da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas do Estado de São Paulo. Vamos ver a intervenção do deputado. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o professor Otaviano Helene, que tem sido um parceiro na Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas. E cumprimentou também o deputado Carlos Gianazzi, que é o vice-coordenador da Frente. Quero aproveitar a oportunidade e perguntar ao professor Otaviano como ele vê essa situação da vinculação de receitas com o ICMS. Durante muito tempo, nós fizemos o discurso de que a vinculação seria suficiente para garantir a autonomia da Universidade Pública no Estado de São Paulo. Ocorre que nós não conseguimos aumentar o percentual de vinculação até o momento e o comportamento do ICMS mostra que ele está em queda, acentuada, em razão da crise econômica. Então, a pergunta é se a vinculação de receita que nós sempre defendemos é suficiente para garantir a autonomia das universidades públicas ou se nós deveríamos buscar outras medidas no sentido de garantir uma maior desenvoltura dessas universidades públicas. Bom, o deputado Néder conhece bem a situação financeira das universidades, essa frente parlamentar do qual o Gianazzi também é o vice-coordenador, tem se preocupado de forma bastante intensa com essa questão. A gente tem um problema gravíssimo de financiamento. Quer dizer, os 9,57% para as universidades públicas estaduais, eles são insuficientes, claramente insuficientes. Quando eu comentei agora há pouco que houve um crescimento da economia paulista nos últimos 10, 15 anos, o que não acontecia já há muito tempo, com esse crescimento foram jogados dentro da conta das universidades uma série de outras despesas. Eu vou só citar alguns poucos exemplos. A parte do, entre aspas, do empregador para a contribuição previdenciária aumentou para 22%. Eu não me lembro quanto era antes, era 10%. Então aumentou muito essa... À medida que aumentou, veja o paradoxo, à medida que aumentou a arrecadação, aumentou o orçamento das universidades, então falou, ah, então agora tem um aumento da contribuição previdenciária da universidade. Então não foi bem um aumento. Ou seja, o governo deu com uma mão e tirou da outra. Ele falou, ó, está aqui orçado para a universidade tal valor. Daí ele pegou e falou, agora está aqui orçado para o sistema de previdência do Estado tal valor. Então, entre aspas, ele entrou, mas não entrou. Tem uma faculdade de engenharia química muito boa, por sinal, em Lorena, que foi jogada dentro do orçamento da USP. Apesar de, na época, ter havido um compromisso do governo do Estado de aumentar um adicional do ICMS para absorver, mas a hora que aprovou a absorção da FAENQ pela Universidade de São Paulo, o governador esqueceu a parte dele. Ele já estava aprovado e a FAENQ está funcionando muito bem. É uma faculdade boa de engenharia em um lugar importante, em Lorena. Só que esqueceram do orçamento. Então, à medida que aumentou, quando o ICMS cresceu, veja só, quando o ICMS cresceu, jogou-se uma série de despesas da Universidade de São Paulo. Inclusive com expansão correta, como novos campi, novos cursos, mais matrículas. Mais matrículas, o que é tudo positivo. Só que o que aconteceu? As unidades que já existiam antes, acho que todas elas perderam professores. O Instituto de Física, por exemplo, e ele não é atípico, a gente tinha, em 1990, da ordem de 180 professores, 185. Estamos com 135 professores. Então, houve uma queda muito grande do número de professores. E sem haver uma queda da demanda de professores. Até ao contrário, a pós-graduação cresceu muito nesse período. E isso acabou sobrecarregando. Esse número que eu dei para o Instituto de Física, que eu tenho de cabeça, é mais ou menos típico em todas as unidades da USP. Todas as que já existiam perderam professores. Então, a gente está com esse problema. Quer dizer, os 9,57 são insuficientes. Há uma reivindicação histórica dos 11% do ICMS. Como há uma reivindicação histórica que as universidades defendem, as entidades das universidades defendem, de aumento dos 30% constitucionais para a educação, aumento para pelo menos uns 33%, mas não seriam suficientes. Tem um problema muito maior de arrecadação. Agora, deixa eu só observar o seguinte ponto muito importante, que às vezes as pessoas se esquecem. O Estado de São Paulo tem uma política explícita de ausência do setor público na educação superior. O Estado de São Paulo é o mais privatizado de todo o país. E isso não é por coisas... Isso considerando o número de matrículas em universidades públicas e privadas? Isso, esse é um critério. Se a gente considerar o número de universidades matrículas em instituições públicas, não só universidades, que é entre o Centro Paula Souza, entram as duas faculdades isoladas, estaduais, etc. Em todo o sistema de ensino superior paulista, a gente tem uma taxa de privatização, comparando então alunos na instituição privada e em instituições públicas, muito maior que o restante do país. No Estado de São Paulo é, grosso modo, 90% do alunado estão em instituições privadas. No restante do país é, grosso modo, 70%. Então, a ausência do setor público aqui é muito maior. Mas também não é o único critério. Se você comparar matrículas no ensino público superior com a população do Estado, que o cara podia argumentar, ah, não, mas o Estado é porque tem mais de volta. Aí a dívida é maior ainda. Mas não, é... O povo paulista. De novo, é a mesma proporção. Não tem esse número de cabeça, mas a proporção de matrículas em relação à população, matrículas no setor público em relação à população no Estado de São Paulo, é bem mais baixa do que nos outros estados. E veja, é o Estado em que a economia é a mais, vamos dizer assim, pujante, seja lá o que signifique, sim, economia. Não, só a última coisa. E mesmo em relação a concluintes do ensino médio. Aqui o Estado de São Paulo tem uma vaga de ingresso no ensino superior para cada cinco ou seis concluintes do ensino médio. Nos outros estados é muito ruim, mas é muito menos ruim que São Paulo. Acho que é um para três. Uma vaga para três. Então, a gente está pior por um fator quase dois. Então, é preciso levar isso em conta. Só, eu queria fazer um registro antes de entrar na minha pergunta ao Otaviano, que na USP o reitor Zago está fazendo um verdadeiro desmonte da universidade. E um dos desmontes é a não contratação de novos professores e também funcionários. Nós estamos acompanhando, Otaviano, você também, lá pela DUSP, por exemplo, a crise na escola de aplicação da USP, da faculdade de educação, onde não é mais permitida a contratação de professores e funcionários, o desmonte das creches da Universidade de São Paulo e do próprio hospital também, que na verdade ele quer desmantelar e até repassar para o governo estadual. Mas a minha pergunta, Otaviano, é em relação agora à educação básica. Falamos bastante de universidades, porque é a hora que você atua, mas qual será o impacto da PEC 241 no Fundeb, que é importante, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, e na educação básica como toda, na educação infantil, nas creches, na pré-escola, no ensino fundamental e no ensino médio, porque o Fundeb financia a educação básica. Qual será o impacto agora no orçamento do Fundeb? Então, veja, Jonas, eu não sei de cabeça qual é o repasse federal do Fundeb, porque o Fundeb, na verdade, é aquela redistribuição dos gastos em nível estadual e municipal e mais um adicional do governo federal para estados onde o estado não consegue bancar aquele valor mínimo definido por lei. Então, não sei qual é o valor do repasse, mas é um ponto importante. Eu não sei, talvez esteja na casa atualmente, alguns 5 bilhões, pode ser? Eu não sei se você tem um número. Eu não tenho os dados. Eu não tenho esse número do bilhões. Mas são alguns bilhões, não é nenhuma fortuna enorme, mas são vários bilhões, principalmente para os estados e municípios mais pobres, que são os beneficiados. Os estados e municípios em que a distribuição interna é suficiente para atingir o valor mínimo, não que seja suficiente para bancar o sistema educacional, mas ficar acima do valor mínimo, esses não servem repasse federal. Mas o Fundeb vai, evidentemente, ser afetado. Está aí na PEC 5.5, na Emenda Constitucional 5.55. Está previsto lá a redução do... Está dito com todas as letras. Vai diminuir o dinheiro para a educação, saúde, previdência, infraestrutura, etc. E como cumprir, professor, o plano nacional de educação? Se eu estou ali reduzindo o Fundeb, aliás, a meta 17, valorizar profissionais do magistério em redes públicas de educação básica, de forma a equiparar o seu rendimento médio aos demais profissionais com escolaridade equivalente, professor. Não vai, é evidente. Aí tem uma crítica que a gente fazia na época, que é o seguinte, isso está em anexo da lei. Então, isso daí não é uma lei que precisa ser cumprida obrigatoriamente. Ou seja, se essas coisas do anexo da lei não forem cumpridas, ninguém pode entrar no Poder Judiciário dizendo, olha, a lei não foi cumprida. Porque ele é um anexo da lei, são metas e não coisas obrigatórias. Isso, inclusive, aqui no Estado de São Paulo, no Plano Estadual de Educação, foi uma das nossas brigas. Colocar no corpo da lei a obrigatoriedade, para que se não fosse cumprido, você poder falar, você tem que cumprir a lei, está no corpo da lei. Mas, infelizmente, a proposta que ganhou foi a proposta encaminhada pelo governo estadual. E ela não tinha nada disso, estava tudo também em anexo da lei. Então, ela, desculpe explicar só um pouquinho, então ela não é uma obrigatoriedade. Agora, de qualquer forma, a resposta é não será cumprida, é evidente que não será cumprida. Não há dinheiro para isso. A PEC está dizendo que não haverá dinheiro para isso. Com todas as letras, não tem dúvida da redação. Se não há dinheiro federal, a tendência é empurrar para os estados e para os municípios. Essa é a preocupação do deputado Orlando Bolsonaro e do PSB, com relação ao planejamento dos municípios e a PEC do teto dos gastos. Vamos conferir. Seja bem-vindo, professor Otaviano Helene, ao nosso Arena Livre. É importante a sua contribuição e o seu conhecimento. E essa Assembleia vem debatendo já há tempo. E eu sou uma das pessoas que me especializei na questão de desenvolvimento local. O desenvolvimento deve ser local, integrado e sustentável. E me passa uma preocupação nesse momento, em especial na discussão da PEC 241, de que estamos fazendo grandes discussões de macroeconomia, de economia financeira, questão de dívida interna, dívida externa. E sem levar em conta que os municípios, que é onde começa o desenvolvimento, e onde se sofrem os efeitos maiores de todas as crises econômicas, visto que as crises, elas estão lá no Planalto, não na Planície. Como que fica, face à PEC 241, a questão dos municípios e o seu desenvolvimento? Pois, no meu modo de ver, é aí que começa o desenvolvimento do Estado, o desenvolvimento do país e das cidades. É nas cidades que devemos buscar. Não só na gestão financeira equilibrada, mas não podemos perder de vista o desenvolvimento sustentável, a visão de longo prazo. Bom, o município, parte da arrecadação dos municípios, é o fundo de participação de Estados e municípios, no IPI, no Imposto de Produtos Socializados, e no Imposto de Renda. Agora vem aquela questão que eu comentei há pouco. Veja, quando o governo federal fala que os seus gastos não subirão mais que o PCA, há muito provavelmente, a tendência vai ser que a sua arrecadação também não cresça mais do que a inflação. Porque senão, o que ele fará com o dinheiro extra? Inclusive mesmo, porque as pessoas que estão hoje no controle do governo federal, eles têm um perfil liberal, ultra-liberal. Então, o raciocínio deles, eles são explícitos em dizer isso, é o seguinte, é deixar para o setor privado. Então, a tendência deles é reduzir a arrecadação, aumentar as isenções, reduzir alíquotas e todas as outras formas de reduzir a arrecadação. Ao fazerem isso, os repasses para Estados e municípios do IPI e do Imposto de Renda vão ser reduzidos. Grosso modo, acho que 25% do Imposto de Renda e 25% do IPI são transferidos para os estados e municípios. Então, se o comportamento do governo federal for na direção de reduzir o imposto, o que está absolutamente consistente com a proposta que eles têm, isso vai afetar imediatamente os municípios. Porque é uma fonte importante, eu não sei quantos por cento da arrecadação municipal é o IPI e o Imposto de Renda, mas é uma das partes maiores. A outra é o repasse do ICMS. Então, acho que vai afetar muito fortemente os municípios. Uma rodada de considerações finais. Sua última pergunta, ou sua consideração final, deputado Carlos Janás, só temos três minutos para encerramento dessa conversa. Nós estamos com uma grande luta hoje no Brasil, na área da educação, que você citou aí a questão, não há punição para os governantes que não cumprem as metas dos planos de educação. Nós temos uma luta no Brasil, que era pela aprovação de uma lei de responsabilidade educacional que traga justamente um mecanismo de punição para governantes que não estejam cumprindo os planos de educação. O que você acha dessa luta? Você apoia? Você acha que tem que ter algum mecanismo de punição, de cobrança? O senhor já emenda as suas considerações finais, professor. Eu acho que o que o deputado Janás levanta é extremamente importante, porque, veja, a própria Constituição, ela torna obrigatório o ensino fundamental. Eu entendo que tornar obrigatório o ensino fundamental só pode significar tornar obrigatório a conclusão do ensino fundamental. Não é que é obrigatório se matricular no primeiro dia do pré-álogo. É só universalização. Não, pois é, tem que ser obrigatório a conclusão, a universalização da conclusão. Ora, no Brasil, hoje, acho que está a da hora de 15% das crianças saem do sistema escolar antes de completar o ensino fundamental. Ou seja, no meu entender, a Constituição de 88 está sendo totalmente desrespeitada, porque obrigatório só pode significar obrigatório ele ficar lá até o nono ano agora, os nove anos seguidos. Então, o que é essa questão de obrigatoriedade? Então, acho que está correto. Você tem que ter um esquema de obrigatoriedade e, em não se cumprindo a lei, ter uma previsão de punição. Porque uma lei que você escreve na lei e não tem consequência nenhuma, não tem punição, não tem nada, ninguém cumpre essa lei. Professor, no pano rápido, só na sua consideração final, essa questão também do Estado como indutor do desenvolvimento, os seus gastos que se projetam para os Estados e municípios. Ou seja, a gente pode estar condenado a ter um Estado mínimo e, de alguma maneira, também a essa crise se prolongar por muito mais tempo? O desenvolvimento social, cultural, educacional do país está travado pela proposta de emenda constitucional. Acho que não pode ter dúvida disso. A outra questão que provavelmente a gente vai retroceder, a questão da distribuição de renda, porque isso vai afetar o salário mínimo, isso pode afetar esses auxílios da seguridade social, isso vai afetar a distribuição de renda. E lembrando, insistindo, o Brasil é uma das piores distribuições de renda do mundo. Fomos a pior por volta de 1990. Isso não é coisa de amador. Seu pior nesse quesito é porque foi construído muito cuidadosamente para ser assim, como a PEC afetará também a questão desses projetos, o salário mínimo, renda mínima, o teto da Previdência também, o teto da Previdência vai estar congelado, eu acho que para todos os fins práticos. Então, tudo isso vai afetar a distribuição de renda, que é outro problema grave brasileiro. Então, o desenvolvimento social, cultural, educacional do país está travado. E duvido que o crescimento econômico venha, porque o Estado é importante indutor de crescimento econômico. Voltaremos ao tema, professor. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre.al.sp.gov.br Chegamos ao final. Nossos agradecimentos, professor Otaviano Helene. Muito obrigado. Volte mais vezes. Deputado Carlos Gianazzi, muito obrigado. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você. Legenda Adriana Zanotto